E se eu cometer multa enquanto estiver com a CNH provisória? Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. Hoje eu quero falar com você sobre um dos maiores temores dos motoristas recém-habilitados, multas com habilitação provisória. Assim que você é aprovado no curso de direção, recebe a chamada CNH provisória. Você deverá ficar com o documento por um período de 12 meses, para depois solicitar a CNH definitiva. Enquanto estiver com a provisória, é preciso tomar uma série de cuidados, pois o risco de perder o documento pelo cometimento de multas é muito alto. Para você ter uma ideia, o condutor não pode cometer nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima nesse período. Para saber o porquê e como proceder caso isso aconteça, fique de olho nesse vídeo até o final. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos conteúdos em primeira mão. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Por que é perigoso cometer multas com a CNH provisória? A CNH provisória, chamada de PPD, Permissão para Dirigir, é considerada a primeira habilitação de todo motorista. E é preciso ter uma série de cuidados enquanto estiver com ela. Se o condutor cometer infrações graves ou gravíssimas, ele poderá ser impossibilitado de retirar a sua CNH definitiva. Com isso, ele deverá refazer todo o processo de habilitação novamente. Já pensou que transtorno enorme? Mas você sabe por que isso acontece? Assim que o condutor conquista a sua primeira habilitação, ele precisa provar que é um bom motorista e que está pronto para ter em mãos o seu documento definitivo. É para isso que serve, basicamente, a PPD. Trata-se de uma fase de teste para o motorista. O condutor, enquanto estiver com a PPD, precisa ter cuidados redobrados. Isso porque, com a CNH provisória, não é um sistema de pontos como funciona com a CNH definitiva. Ou seja, as infrações não são contabilizadas com base no número de pontos, mas sim com base no número de infrações cometidas. Conforme estipula o Código de Trânsito, somente poderá ter a CNH definitiva o condutor que, ao final do período de um ano de PPD, não tiver sido reincidente em infração de natureza média e não tiver cometido infração grave ou gravíssima. Isso significa que, se você cometer a mesma infração média duas vezes, ou qualquer infração grave ou gravíssima, não poderá solicitar a sua CNH. É essa diferença que faz com que a CNH provisória exija mais cuidado do condutor. Caso ele não cumpra com essa estipulação, ele deverá refazer todo o processo de habilitação. Portanto, enquanto estiver com a provisória, o condutor pode cometer infrações leves e médias, contanto que não duas vezes a mesma, mas nunca infrações graves e gravíssimas. Caso contrário, a habilitação será cancelada e ele terá de voltar a estaca zero, passar pelos testes físicos e psicológicos, pelas aulas teóricas e práticas e pelas respectivas provas. Está gostando do vídeo? Deixe o seu like. Isso é muito importante para a nossa equipe. Levei multa na provisória. O que fazer? Se você cometer infrações de natureza leve enquanto estiver com a provisória, não há tanto com o que se preocupar. O problema está em cometer a mesma infração de natureza média duas vezes, ou uma grave ou gravíssima. Se isso acontecer, aí sim, você deverá tomar alguma providência. A melhor forma de remediar essa situação é recorrendo das multas recebidas. Isso mesmo, é possível recorrer enquanto você estiver com a PPD. Recorrendo, você tem a chance de cancelar a multa recebida e afastar o risco de perder a sua habilitação provisória, o que impossibilita de conquistar a tão sonhada definitiva. Tudo começa quando a notificação de autuação chega à residência do proprietário do veículo. Vale ressaltar que essa notificação não impõe penalidade, mas informa ao proprietário do veículo o registro de uma infração. A partir do recebimento, você terá um prazo de, no mínimo, 30 dias para apresentar defesa prévia ao órgão autuador, ou fazendo a indicação de condutor. Caso a defesa seja indeferida e, portanto, a penalidade aplicada, o proprietário do veículo receberá uma nova notificação. Dessa vez, uma notificação de imposição de penalidade. Agora, há mais duas chances para cancelar a multa recebida, com o recurso em primeira instância, e, em caso de indeferimento, com o recurso em segunda instância. Ou seja, são ao todo três chances de cancelar a multa e evitar perder a CNH provisória. Essa, sem dúvida, é a melhor atitude a se tomar ao cometer uma infração grave, gravíssima, ou voltar a cometer uma mesma infração média, enquanto estiver com a PPD. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas com relação às multas com a PPD. Caso tenha algum questionamento a fazer, basta deixar um comentário abaixo. Será um prazer poder ajudá-lo. Antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho